Música Meu nome é Natália Neres, eu sou pesquisadora, trabalho num centro de investigação em São Paulo que se chama Internet Lab, que se dedica basicamente a questões relacionadas à regulação na internet. Lá eu trabalho numa linha específica de investigação que se chama Internet, Gênero, Raça e Outros Marcadores Sociais e aqui hoje eu vim apresentar alguns dos resultados de pesquisa que nós estamos fazendo tentando relacionar ou tentando mostrar como a gente relaciona a temática de gênero e tecnologia e trabalhando mais especificamente sobre violência contra a mulher online e os casos de disseminação não consentida de imagens íntimas. Música